MUSEU AMERICANO DE HISTÓRIA NATURAL Oi, bora! E aí? Como vai, pessoal? Oi, olá. E o concorrente dele, o Duffy? Legal. Vamos ver o que o Duffy fez. Então, nós fizemos um bolo que tem um estegossauro que está tendo um péssimo dia. Vocês querem ver? Sim! Sim! Estava um lindo dia em algum momento da era mesozoica e um estegossauro procurava a comida favorita dele. E esse foi o começo do fim. Ele entrou na lagoa de peixe e não conseguiu sair e, de repente, um outro dinossauro voador apareceu, pousou nas costas dele e aí... Jeff, tá pronto? Arrancou a cauda dele. Eu disse, arrancou a cauda? Arrancou a cauda! Vai, funciona. Por favor, funciona. Ele tem uma pele muito grossa, então, demora um pouco. É, é, demora um pouquinho. E arrancou a cauda! Ficou ótimo. Ficou legal. Ficou legal. Ficou ótimo. Está esquinchando? Os nossos efeitos especiais funcionaram. Eu não sei quem está sorrindo para nós, mas alguém está. E, Paddy, o que você fez para nós? Bom, vocês queriam realismo. Então, dissemos, vamos fazer algo em tamanho natural? Seja bem-vindo, Zul! Genial. E a cauda do Zul balança. Ah, ela é a destruidora de canelas. É, a destruidora de canelas. Porque era assim que eles se protegiam e acabavam com outros predadores. Mas o que eu mais amo nele é a textura. Todas essas bolinhas que vocês estão vendo, na verdade, por baixo, são chicletes de bola. Achamos que não tinha jeito melhor de capturar o realismo do que fazendo algo em tamanho natural, porque ele tem uns 5 metros de comprimento. A Erin fez um trabalho incrível com os olhos. A base é toda de bolo de chocolate. Eu não podia estar mais orgulhoso de um bolo da minha equipe e não poderíamos estar mais animados. Vamos agradecer ao Buddy e ao Duffy e as equipes deles por fazerem bolos tão incríveis. E vamos começar a nossa festa de pijama com dinossauros. Venham ver os bolos. É? Querem ver de perto? Hã? O bicho é de pudim. Eu gostei mais do bolo do Duffy porque tem uma história atrás dele. O sangue de framboesa era... Ele parecia sangue de verdade. A gente fez de um jeito que dá pra balançar pra lá e pra cá e assustar um tio. Isso aí é diferente. Eu achei que o bolo do Buddy tinha mais chance de estar no museu. Eu nunca vi um bolo tão grandão assim. Aquela cauda gigante que você empurra e mexe. Eu achei aquilo muito legal. Não é legal? Como você fez os olhos? Os olhos são tipo um pirulito. O do Buddy era maior. Mas o do Duffy tinha mais coisas, sabe? Os efeitos especiais, tinha fumaça. E aquele filhotinho ali, ó, tão vendo? É filhote do grandão do Buddy. Ai, que maldade! Na questão do realismo, Mark, o que você achou? Eu achei fantástico. Eu gostei muito da armadura corporal dele. Se eu tivesse que apontar uma coisa que é um pouco imprecisa, seriam esses espinhos, tá? Porque eles afunilavam um pouco mais quando surgiram. Eles parecem blocos. Eles parecem blocos. Exato. Mas fora isso, eu achei fantástico. Isso. É lindo. Vamos ver o do Duffy conversar sobre ele. Tá certo, ótimo. Esse aqui é muito interessante porque isso é uma cena, não é? Certo. Mas... Uma foto do passado, de quando um evento singular estava acontecendo. Sei. O que é sempre muito divertido pra nós. E o Quetzalcoatlus? O Quetzalcoatlus de verdade não tinha dentes. Sério? Sério. Quantos anos é interessado? 65 milhões pelo menos. 65 milhões de anos. Sabe? Mais ou menos alguns milhões. Uau. É verdade, é. Obrigada pelo seu conhecimento. Imagina. Foi um prazer conhecer você. Obrigado, Marcos. Obrigado. Tchau. Temos muito o que conversar. Sim, nós temos. Vamos lá. O que achou do bolo do Buddy? O que achou do bolo do Buddy? Agora que vemos o resultado final disso, a criatividade de usar chiclete de bola de tamanhos e formatos diferentes para a textura é genial. Com certeza. Mas eles não conseguiram fazer a cauda se mover, né? É. Então a parte mecânica desse bolo não funciona. E ele não está se movendo. Mas uma coisinha que eles podiam ter feito para dar vida a ele, seria fazer ele comer. Ele está cercado por uma folhagem. E se tivesse só um pouquinho na boca, eles teriam criado uma ação implícita. Aham. Para mim, isso teria dado vida ao Dino. Tudo bem, que pdf. Eles precisavam de muita habilidade para fazer isso aqui. Tem fumaça, esguicha sangue. Por si só, foi uma coisa incrível de se fazer. É. Isso não é fácil. Tá legal. Eu acho que agora tudo depende dos detalhes básicos, né? Nós temos que avaliar agora. Padida, muito obrigada pelo esforço enorme. Os dois bolos nos deixaram de queixo caído. Na verdade, as crianças surtaram quando viram os bolos. E o mais importante, vocês fizeram um paleontologista muito feliz. Legal. Isso é bom de ouvir. O desafio era criar um bolo de dinossauro que fosse o mais realista possível. Para decidir quem venceu esse desafio, cada um de nós deu uma nota de 1 a 10 aos bolos de vocês. Totalizando 30 pontos possíveis. E a equipe com a maior pontuação vence. Dove, você criou uma história com efeitos especiais que impressionaria qualquer um. Dito isso, tantos detalhes também foram uma distração. Eu entendo que é um diorama, mas tinha elementos demais para os meus olhos processarem. Equipe do Duff, gostei muito dos dinossauros que fizeram. Mas aquele dinossauro não tinha dentes. E estamos falando de realismo. Então eu pensei, ah, não sei não. Mas fora isso, a qualidade da peça de vocês é impressionante. Pode haver algumas dúvidas sobre os períodos em que essas criaturas existiram, mas vocês arrebentaram criando uma experiência muito divertida. Foi um ótimo trabalho. Obrigado. Buddy, em primeiro lugar, o chiclete de bola foi genial. Eu achei que o efeito que você alcançou foi absolutamente impressionante. Agora, dito isso, eu gostaria de ter visto o corpo dele se movimentando. Equipe do Buddy, é sério. Vocês apresentaram uma coisa com um tamanho impressionante. Dito isso, eu estava conversando com o Mark e descobri que os espinhos não ficaram perfeitos. Eles deviam ter ficado muito mais finos e um pouco mais altos. Eu fiquei apavorada quando eu soube que vocês fariam um dinossauro de 5 metros. Normalmente, se você faz algo grande, o realismo tende a sofrer. Então foi uma surpresa muito boa. Se eu tivesse que fazer uma coisinha para dar vida a ele, eu faria ele comendo uma folha. Isso teria criado uma experiência. Agora, vem a parte difícil. A diferença entre as pontuações de vocês foi de 4,5. A pontuação mais alta foi 28,5. A pontuação mais baixa foi 24. E o vencedor... É o Buddy. É... 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 É...